Qual é a primeira maneira, a primeira forma de lucrar durante as quedas da bolsa? Existe uma estratégia extremamente conhecida que se chama venda a descoberto. Não sei se você já ouviu falar sobre venda a descoberto, mas é a maneira mais famosa que existe das pessoas tentarem lucrar durante as quedas das ações, essa tal de venda a descoberto. É uma estratégia que não vale a pena. Por quê? Porque você tem um cenário binário e nesse caso, o que é um cenário binário? Você pode se dar bem ou você pode se dar mal. Nesse caso aqui, você pode se dar muito mais mal do que bem. Eu vou te explicar exatamente por quê. Em primeiro lugar, o que é essa estratégia chamada venda a descoberto? É o seguinte, imagina que você acredita que uma ação vai se valorizar, uma ação vai subir. Você vai lá e olha assim, eu gosto muito da empresa, uma empresa chamada Lojas Renner. Então eu vou investir nas ações da Lojas Renner porque ela é muito lucrativa, ela é uma ótima empresa, eu acredito que a ação vai subir. Tá, o que você faz? Você vai lá e compra a ação e pronto. É só você esperar, se a ação subir, você vai ter rentabilidade e aí está tudo beleza. Agora, quando os investidores acreditam, quantos investidores não, quando algumas pessoas acreditam que uma ação vai cair, que vai ter queda em uma ação, eles podem vender uma ação na tentativa de lucrar com a queda dela. Vender uma ação que eles não têm. Olha que louco, tem tantas operações malucas na bolsa que você não tem nem ideia. Uma dessas operações é essa, eu vou lá vender algo que eu não tenho. Imagina o seguinte, eu vou vender um Porsche e eu não tenho Porsche. É possível fazer isso? Na bolsa é. Então como que você faz para vender algo que você não tem? Você precisa ir lá e alugar essa coisa de alguém. Então imagina o seguinte, eu quero vender um Porsche, um carro chamado Porsche, para o Joãozinho, só que eu não tenho Porsche. O que eu tenho que fazer para vender o Porsche? Eu tenho que alugar o Porsche da Mariazinha, aí eu alugo o Porsche, eu vendo para o Joãozinho, tá? Nesse caso, nesse tipo de operação, eu tenho o direito de fazer isso, tá? O carro seria registrado no nome, seria diferente, mas entenda um exemplo da coisa. E aí, quando terminar o meu contrato de aluguel com a Mariazinha, eu tenho que ter o Porsche de volta, pode ser outro igual, não tem problema, eu tenho que ter o Porsche de volta para entregar para a Mariazinha. Então é isso que alguns especuladores fazem, eles acreditam. Opa, por exemplo, a ação do GameStop, dessa empresa. Essa empresa, ela tem um modelo de negócio muito antigo, muito ultrapassado. Então muitas pessoas, muitos fundos multimilionários, bilionários inclusive, acreditavam que essa ação ia cair. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma venda descoberta. Eles alugaram ações de pessoas que tinham essa ação, tá? Pessoas que investiam nessa ação com foco no longuíssimo prazo, compraram e deixaram lá, meio que haver navios, para ver se isso se valorizava durante anos. E aí essas pessoas vão lá e alugam suas ações. Aí esses especuladores foram lá, alugaram as ações, estavam pagando uma taxinha ali de 1, 2% ao ano, para quem tinha as ações, tá? Não é nada muito gigantesco essa taxa. E foram lá e venderam as ações. Por quê? Porque eles acreditavam que as ações iam se desvalorizar. Eles acreditavam que as ações iam cair, 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 cair. Qual é a estratégia deles? Opa, aluguei a ação, vendi a ação. Por exemplo, a ação estava com o preço de aproximadamente 20 dólares. Isso é o que estava a ação do GameStop, 20 dólares. Então, poxa, eu acredito, surgiu na minha cabeça, eu acredito que essa ação vai valer 10 dólares ou 10 reais. Então o que eu faço? Eu vendo a 20 dólares, para depois eu recomprar essa ação por um preço mais barato. e aí eu recomprando por um preço mais barato, eu consigo devolver para a Mariazinha. Então o que eu fiz? Olha só, eu vendia minhas ações a 20 dólares ou a 20 reais, tanto faz a moeda. Eu recomprei ela por 10, lucrei 10 e eu ainda devolvi todas as ações da Mariazinha. Esse é o sonho daquela pessoa que tentou fazer isso com as ações do GameStop. Isso acontece todo dia e tem muitos fundos de investimento gigantescos que fazem isso, inclusive. Já quebraram fundos de investimento que aplicavam esse tipo de estratégia. Já quebrou fundos de investimento que aplicavam esse tipo de estratégia. Então, isso ressalta ainda mais a importância da gente saber o que está fazendo com o nosso dinheiro e investir por conta própria. E qual é o grande problema no caso de fazer a venda descoberto? É que eu tenho um potencial de perda maior do que o meu potencial de ganho. O que significa isso? Vamos lá, imagina o seguinte. Você foi lá, comprou... Perdão. Você foi lá, alugou ações da GameStop e vendeu a 20 dólares. Tá? O que acontece se essa ação cair para 2 dólares? Opa! Você vendeu a 20, vai ter que comprar a 2 para devolver para a Mariazinha de quem você alugou. Agora, o que acontece num outro cenário? O que acontece num cenário em que você vai lá, vende essa ação a 20, vende essa ação a 20 e aí a ação sobe para 40. Se você vendeu a ação a 20 e ela sobriu para 40, significa que você vai ter que recomprar 40 reais. Ou seja, aqui você já está perdendo 100%, tá? Porque você vendeu a 20 e vai ter que recomprar 40. Então, você já teve uma perda de 100%. Se subir a 60, mais 100%. Se subir a 80, mais 100%. Se subir a 100, mais 100%. E isso vai aumentando cada vez mais. Ou seja, como uma ação tem um limite para quedas, mas não tem um limite para altas, como assim? Qual é o preço mínimo que pode ter uma ação? Zero. Se a empresa falir, ela chega a zero. Agora, qual o preço máximo que ela pode ter? Não existe preço máximo. Ela pode subir infinitamente, indefinidamente. Uma ação que custava 1 real, ela pode custar 500 reais depois de algum tempo. Entende? Então, nesse caso, como tem um limite para queda e você ganha com a queda, você tem um potencial de ganho limitado e um potencial de perda ilimitado. Ilimitado, porque a ação pode subir indefinidamente e não existe um máximo. Para queda existe.